Olha, a Petrobras reverte o prejuízo e o resultado fica acima do esperado pelo mercado financeiro. Quem traz as informações, direto do Rio, Rodrigo Vigar. A Petrobras teve um lucro líquido no terceiro trimestre deste ano de mais de 31 bilhões reais, ante um prejuízo de 1 bilhão e meio no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima das previsões do mercado financeiro. E é reflexo da alta do barril do petróleo no mercado internacional, da política de paridade de preços e aumento das vendas internas de combustíveis e externas de petróleo. No segundo trimestre deste ano, a Petrobras teve um lucro maior, quase 30% superior, na casa de 43 bilhões de reais. Nesse cenário favorável de brentes e vendas, a estatal brasileira conseguiu reduzir o seu elevado endividamento de 63 para 59 bilhões de dólares. Com isso, a empresa antecipou a meta de redução de endividamento. O Conselho da Petrobras também aprovou nesta quinta-feira o pagamento de nova antecipação da remuneração dos acionistas relativo ao exercício de 2021, quase 32 bilhões de reais. Os resultados positivos da empresa acontecem em uma semana em que se falou em venda de controle da estatal e até privatização da companhia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que a petroleira dá muita dor de cabeça e atende os acionistas. Rodrigo Viga Rodrigo Viga